Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para o nosso Café Vascaíno desta quarta-feira. Já chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Gratidão a você que se junta ao nosso canal Fanático Vascaíno. Se inscreve na sua casa, porque aqui é a sua casa. Muito obrigado. Vamos bater 200 mil, tenho certeza, até o jogo sábado diante do Atlético Goianiense. Nove e meia da noite. Com novidades, hein? O Vasco vai apresentar novidades. Jogadores que não viam sendo utilizados vão entrar em campo. Jogadores que viam sendo utilizados e não ficarão para 2025. 2025 não terão mais oportunidades. Felipe já chegou chegando. Vamos falar sobre esse assunto, claro, e muito mais aqui no nosso Café Vascaíno. Primeira informação que eu já trago para você, torcedor. Em relação à situação envolvendo jogadores que não vão ficar para o ano que vem. Galdames, Rojas, Kehler, Rossi. Jogadores que não devem nem mais figurar no banco. O Kehler pode ser o único que fique. Mas a ideia da diretoria é já começar a liberar os jogadores, dar férias para eles. O Vasco vai cumprir os contratos. Mas no fim do ano, como eles já não vão ficar, e o Rafael Paiva sabia disso, e claro que o Felipe sabe porque participou desta decisão, não há porquê deixá-los ainda nesses próximos três jogos para tirar vaga de quem vai ficar. E que precisa de quilometragem, precisa de rodagem, precisa jogar. Cocão volta contra o Atlético-NN, 9h30 da noite, jogo em São Januário. Antes de seguir com o nosso vídeo, eu quero primeiro aqui mandar os meus sentimentos em nome do nosso canal, Os Nossos Sentimentos, ao Felipe. Ontem pela manhã, quando eu soube, eu preferi não falar no Na Conta Cateó, até citei e mandei um abraço ao Felipe e a família dele pela perda do irmão, que aconteceu na madrugada de ontem. Felipe que em menos de um mês perdeu o pai, que era um grande ídolo para ele, e o irmão que era mais velho. Ao Felipe e a toda a família do Felipe, os nossos sentimentos. Felipe que ontem, mesmo assim, deu treinamento, depois foi ao enterro do irmão, o que demonstrou mais uma vez, o que o Pedrinho tinha falado sobre ele na coletiva, como ele tem a casca grossa ali, ele tem aquela capa, ele é muito forte, não demonstra tanto, mas uma pessoa de grande coração, nossos sentimentos ao Felipe. Uma outra questão, vocês estão vendo aqui as fotos, e aí agora é um motivo de alegria que eu quero dividir com vocês, porque quando no mês de agosto a Casa Ronald McDonald completou 30 anos e faz um trabalho fantástico, fantástico, de ajudar as famílias que mais precisam, e tem dona Sônia, senhor Chico Neves, pais do Carlinhos, que são grandes figuras, vascaínos, pais, o pai e a voz do Cadu, que foi goleiro do Vasco da Gama também, destaque do Sub-20. Gente, eu quero dividir com vocês, porque essas camisas que vocês viram aqui, toda autografada, primeiro agradecer muito ao Vasco por ter permitido isso, aos jogadores, porque nós fizemos leilão, e eu quando digo nós, porque nós do canal Fanático Vascaína participamos, aqui estão duas camisas, das quatro que nós doamos. A ideia surgiu num papo com o Eric Alexander, que é um dos grandes incentivadores do nosso canal, muito obrigado Eric, esteve lá no dia do McLunch Feliz, nos conhecemos pessoalmente, e ele falou, Fabinho, eu quero doar uma camisa para poder ajudar a Casa Ronald McDonald, que ajuda as famílias que não têm condições de, no tratamento, ficar no Rio de Janeiro, é muito difícil o tratamento para o câncer com as crianças, elas ficam hospedadas de graça, com tratamento psicológico, alimentação, hospedagem, transporte, e nós no canal Fanático Vascaína distribuímos quatro camisas. Três incentivadores do canal mandaram, um deles foi o Eric, e nós doamos a quarta camisa, e a alegria de quem no leilão ganhou a camisa e o valor vai direto para a Casa Ronald McDonald, muito obrigado por permitir que o canal Fanático Vascaíno entre nessa causa, e muito obrigado a você, que ajuda o nosso canal, gratidão. Parabéns ao Chico Neves, que conseguiu, no leilão, ganhar uma das camisas, e também aos vencedores das outras também, gratidão. Obrigado, Carlinhos, pelo carinho de sempre, contem com o canal Fanático Vascaíno. Bom, gente, vamos falar sobre o time do Vasco para sábado contra o Atlético Uniense, vai apresentar novidades, tá? Além da volta do Cocão, normal, ele volta de suspensão, o técnico Felipe vai testar, como já o fez ontem, o zagueiro Luiz Gustavo. O zagueiro Luiz Gustavo é um zagueiro de muito futuro. Ontem eu estava conversando com o Álvaro Oliveira Filho, comentarista da rádio Band News, no Maracanã, e ele falava assim, Fábio, não é possível, cara, assim, quais são as opções? Você olha para o banco, você fica naquela situação, pô, será que o reserva é melhor que o titular? E até brinquei, falei, ah, no caso do Vasco, sempre o reserva é melhor do que o titular, mas quando ele entra, aquele antigo titular passa a ser reserva, ele passa a ser melhor que o titular e vice-versa. Fica essa corrida contra o próprio rabo, né? Que não se resolve nada. E tem um zagueiro que todo mundo aposta, que é o Luiz Gustavo, e aí ele ponderou, falou, pô, mas vai botar no fogo? Falei, cara, tem que botar, já tinha que ter colocado. E uma das primeiras providências do Felipe é colocá-lo em campo. A outra é mudar o esquema tático. A mudança para o 4-4-2, finalmente. Não temos três atacantes, não temos dois pontas nesse momento e de qualidade. O Jean David ainda é uma aposta, o Emerson não rodou até agora, Adson e David estão machucados, para que vai insistir? A tendência é a Rayan e Verrete na frente. Uma das reclamações dos jogadores internamente era a insistência num esquema que não estava desempenhando. Estava isolando o artilheiro do Vasco, o capitão do time, uma das lideranças. Então, assim, o Felipe vai mexer no time do Vasco. O Leandrinho pode ser mantido no meio, como meia-esquerda. Que, aliás, o Felipe foi durante a carreira. Uma outra discussão que eu vi muito nos grupos de Vasco, com grandes amigos, inclusive. Pô, mas por que o Felipe, gente, não tinha outra opção? A galera começou a viajar. Não, pô, você tem tanto tempo técnico aí desempregado, era só chamar que o cara aceitava. Gente, não é qualquer. Você vai chamar, chama um técnico fulano de tal, não vou dar nomes até para não ficar chato. Mas, gente, qual técnico desempregado assumiria o Vasco agora, se ele não fosse ser o técnico de 2025? Nenhum. Qual técnico assumiria o Vasco agora, para 2025, para pegar três jogos? Nenhum. Pedro Caixinha não faria. Renato Gaúcho não faria. Cuca não faria. Tite não faria. Estou dizendo nomes que estão aí no mercado, tá, gente? Gente, Hernán Crespo não faria. Gustavo Quinteiros do Racing não faria. Mas são nomes que interessam. O Vasco estão no mercado e o Vasco vai observar e vai procurar dentro do seu orçamento. Isso foi dito pelo presidente Pedrinho. Cara, a desconfiança do torcedor, ela está tão grande, tão grande, que algumas pessoas estão ficando mais cegas para discussões, gente. Vamos tentar desarmar o espírito. Porra, Fábio, logo você falar em desarmar o espírito? Não. Porque quando a bola rola, a gente vai cobrar. Normal. Mas quando a bola não está rolando, vamos debater, vamos debater, vamos levantar os temas. Mas em alto nível. Não. Porra, eu acho. Mas por quê? Cara, assim, qual é o argumento? Por que não o Felipe, que está na direção do Vasco, é técnico e pode assumir imediatamente? O elenco gosta dele, o elenco conhece ele. Ah, traz o Valdir Bigode. Até sugeriram isso no grupo. Cara, o Valdir não está no ambiente do Vasco. É botar um estranho lá dentro. Mesmo que ele tenha toda a identificação com o Vasco, não faz o menor sentido, gente. Ah, pega o Jorginho. Jorginho, adoro você. Mas tenho certeza que o Jorginho não sentiria a vontade de chegar agora e ele conseguiria mudar o quê? Em três jogos agora, ele não vivendo ainda o ambiente. Seria muito difícil para o Jorginho. Então, no momento, não tinha outra solução e ele relutou. Eu falei isso e o Pedrinho confirmou na coletiva. Ah, mas no ano que vem ele vai ficar na comissão técnica permanente. Acho pouco provável. Ele é diretor técnico, não faz sentido ele virar auxiliar técnico. O Vasco tem que buscar auxiliar técnico. Pode ser o Valdir? Pode ser o Valdir Bigode. Se o Vasco entender que ele é capacitado para isso. Mauro Galvão? Por que não Mauro Galvão, por exemplo? Ricardo Rocha? Grandes nomes capacitados para que possam estar ali. Ricardo, não sei se tem a licença. Acho que não tem para treinador. Mauro tem. Então, buscar. Ou não tem, então manda. Cara, bota na comissão. O cara começa a fazer o curso. Ou buscar outros. O Ramon Menezes, hoje na seleção, sub-20, ele foi auxiliar permanente. Depois virou treinador do Vasco. Saiu e foi para ser treinador na seleção. Mas hoje não tinha. É confiar no Felipe, que conhece para cacete o futebol, o torcedor. Vamos dar um voto de confiança. Meio dia, espero você para a gente bater papo na conta KTO. Com o Rei Triste, né? Porque o time dele, acabou o sonho, né? Chega, né? Acabou. Vai na padaria comprar um sonho, Rei. Esquece. Vamos olhar para frente e falar da preparação do Vasco para o jogo com o Atlético-Guaniense. Novidade, mercado da bola. Jogadores que vão embora, jogadores que vão ficar. Tudo isso e muito mais a partir do meio-dia. Fechado? Grande abraço para você. Muito obrigado pelo carinho. Se inscreve no nosso canal. Dá aquela moral. E nós vamos juntos, porque aqui é a sua casa e você se sente representado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto